Vamos retomar aqui a nossa aula de um assunto que a gente tinha começado na semana, na semana não, antes da prova e agora a gente vai retomar ele na sequência que é a segunda parte então só relembrando, a gente viu essa coisa da lei de Moore aquela coisa toda do problema do processamento e a gente começou a tratar a questão de otimização de consultas e aí a gente viu que quando a gente faz uma consulta declarativa tem dois aspectos importantes o primeiro é que a gente tem espaço para otimizar as coisas torná-las mais eficientes então isso é uma das coisas que a gente está fazendo aqui a gente está pegando e tentando fazer já que a gente não tem que dizer como, mas a gente diz o que a gente quer então a gente consegue pensar em técnicas para tornar a execução dos algoritmos mais eficientes isso é bem legal em banco de dados e na versão declarativa das coisas e a gente viu também que a gente usa algumas heurísticas também porque a gente não está buscando a melhor solução possível porque essa pode ser muito custosa a gente está tentando achar a solução que vai dar um bom resultado no tempo disponível que a gente tem para avaliar os elementos que a gente tem aí a gente olhou, então, uma das coisas que eu falei é que a gente vai pegar um select, se dividir em pedaços mas a gente estudou na última aula a parte de operações então como é que a gente vai pegar a consulta que foi feita pensar ela em termos de conjuntos de operações que tem que ser realizadas e a gente estudou cada uma das operações então a gente estudou a ordenação viu lá o merge sort, o custo, etc a gente falou também sobre seleção como implementa a seleção como otimizar a seleção, etc, etc, etc a gente falou inclusive uma coisa que é uma espécie de heurística que a gente aplica que é a seletividade inclusive teve uma questão na prova puxando a seletividade que a ideia é que a gente tenta avaliar aproximadamente o quão seletivo é alguma coisa para executar ela primeiro falamos sobre o join estudamos os algoritmos vimos como otimizar o algoritmo de join então, fazendo uma espécie e falamos da projeção fazendo uma espécie de resumo a gente olhou as operações a gente olhou o nível mais básico cada operação individualmente agora a gente vai pegar tudo isso que a gente fez e vai subir um nível a gente vai combinar essas operações e pensar bom, tudo bem elas estão juntas numa consulta então, considerando que no nível mais baixo a gente já implementou e já otimizou esses caras será que eu consigo fazer mais coisas no nível de cima agora na hora que eu combino esses caras? e é isso que significa a otimização da consulta é o que a gente vai ver hoje na hora que a gente combina tudo isso numa query o que a gente consegue ainda melhorar? então, para entender o que a gente vai querer fazer vocês imaginam o seguinte toda vez que eu tenho uma sentença em álgebra eu tenho uma espécie de representação a gente pode pensar ela numa representação que eu vou chamar de representação em árvore o que faz a representação em árvore? você imagina que existe uma espécie de pipeline então, o que está mais interno que são sempre as tabelas elas vão ser as folhas da minha árvore elas vão estar no nível mais baixo e na medida que eu vou acrescentando operações eu vou criando nós nessa árvore no nível mais superior então, o que vocês estão vendo aí à direita é uma versão da árvore dessa expressão que está à esquerda então, a consulta que você escreveu ela vai ser mapeada no conjunto de operações e cada operação vai produzir um resultado temporário preste atenção nisso porque isso vai ser muito importante para o que a gente vai discutir aqui hoje então, olha eu não faço tudo de uma vez eu vou fazendo, ordeno depois seleciono depois não sei o que então, cada parte do processo vai produzir um resultado temporário está certo? e o que a gente quer é evitar ao máximo resultados temporários a gente quer reduzir o número de resultados temporários para fazer isso a gente usa uma técnica chamada pipelining que conforme uma saída é produzida você consome ela na entrada subsequente então, o pipelining ele é uma técnica que vocês já tiveram contato quando vocês trabalharam com programação seja em C seja em Java em C++ tem os famosos pipes que você faz com dois maiores eu acho, né? você vai fazendo um pipe de uma coisa para a outra no Java é quando você faz pipes de writers e readers por exemplo que você pode concatenar a saída de um writer na entrada de outro writer né? e o que o pipeline faz? no Linux você também consegue fazer pipeline usando a barra vertical né? o que você consegue fazer no pipeline? por exemplo tem um pipeline que pega uma string inteira e divide em caracteres uma operação, né? e ela pode entrar em pipeline com a outra que grava os dados no arquivo certo? então cada um faz um pedaço do processo mas só que uma não fica esperando a outra terminar todo o processo na medida que um produz dados o outro vai pegando esses dados e trabalhando com eles então essa é a ideia do pipeline é não esperar o resultado até o fim então vamos imaginar você tem uma tabela pessoa né? e segundo a sequência de álgebra você tem uma seleção tá certo? de quem é igual a 1990 foi aquele exemplo que eu dei lá e depois então você teria essa tabela certo? e aí depois você faz uma projeção e aí você teria isso aqui então nessa visão a impressão que dá é que a seleção vai produzir todo o resultado depois vai entregar todo o resultado pra projeção e a projeção faz o corte mas não é assim que acontece na prática na hora que a seleção é já leu e selecionou o primeiro registro ela já pode entregar pra projeção e a projeção já faz o trabalho dela então no fundo no fundo na operação de pipeline você não espera que uma faça até o fim você vai recebendo os dados e vai processando tá? no caso particular de projeção e seleção é um caso interessante porque de uma certa maneira os bancos de dados hoje eles otimizam pra que você leia e selecione e já grave projetado por exemplo tá certo? então elas já são bastante concatenadas tá? uma outra coisa importante é vocês saberem que sempre a operação é de baixo pra cima o que significa que você sempre começa das folhas tá certo? e vai subindo tá? então a folha é sempre uma tabela e você vai subindo executando as operações alguma dúvida? bom sabendo que é assim é que é feita uma árvore de consulta a gente vai ser apresentado agora a algumas heurísticas certo? a gente vai aprender algumas heurísticas para otimizar essa árvore ok? então essas heurísticas como eu falei pra vocês não são necessárias assim a gente não dá garantias formais de que elas são mais eficientes mas pela observação a gente sabe que elas podem nos conduzir a coisas mais eficientes então eu quero que vocês imaginem essa consulta e como eu já falei pra vocês quer dizer essa consulta aqui ó então vamos lá a consulta é eu quero mostrar o título de um livro certo? sendo que eu tenho três tabelas livro pertence e categoria então são três tabelas que eu vou fazer um join onde um livro pertence a uma categoria certo? então vocês estão vendo ali um join livro e SBN igual pertence SBN e pertence código da categoria igual a categoria código então a tabela categoria é uma tabela intermediária pra fazer uma relação N pra N entre livro e pertence e categoria certo? todo mundo entendeu isso? vocês já estão num nível numa abstração que já é suficiente pra vocês entenderem isso bem além disso eu selecionei nomes o nome da categoria poesia e os livros do ano maior do que 1996 certo? estão envolvidas as três tabelas e no final eu tenho uma projeção mostrando só o título do livro então essa consulta vai nos retornar o que? quem pode me dizer sucintamente o que que essa ah, tá escrito em cima né? os livros sobre poesia escritos depois de 1996 é isso que essa essa bom vamos começar da situação mais pobre e precária de todas tá certo? apenas em termos de análise tá? então vamos imaginar o seguinte o banco de dados pegaria livro e pertence e faria um produto cartesiano entre ele e depois o resultado disso ele faria um produto cartesiano com categoria note é sempre dois a dois o join é sempre dois a dois aprendam isso porque tem muita gente que quando tem questões sobre árvores os caras tentam fazer os negócios com três coisas não são sempre dois joins quando você tem quando você conecta três tabelas são sempre dois joins feitos dois a dois certo? e sempre tem uma ordem quem é que está sendo feito primeiro aí? hã? por que o livro que pertence? tá mais embaixo então quem está sendo executado primeiro é livro que pertence depois o resultado disso com categoria aí notem que o resultado disso tudo eu tenho um filtro não é? que vai selecionar todas essas coisas então imaginem que eu fiz esse produto cartesiano e eu filtrei tudo isso que está nessa condição da seleção e depois eu projetei o resultado final certo? então essa seria a forma mais tosca de fazer isso tá? então agora eu vou mostrar algumas regrinhas para vocês operações de seleção conjuntivas podem se converter em cascatas de seleção então é assim eu tenho uma seleção e outra seleção e outra seleção isso pode virar uma cascata de várias seleções tá certo? não é or aqui conjuntiva and disjuntiva or certo? então você pode pegar condições com and e o que era uma and e outra você pode virar uma cascata de várias seleções na ava por enquanto eu só estou dizendo o que você pode fazer depois eu vou mostrar porque isso é importante para otimizar a consulta você pode fazer isso operação de seleção é comutativa o que quer dizer comutativa? quer dizer que se eu tenho uma operação embaixo e uma seleção embaixo e uma seleção em cima eu posso trocar certo? não tem problema nenhum tá? comutação de seleção com projeção caso o resultado da projeção tenha atributos requeridos pela seleção ou seja eu tenho uma seleção e eu tenho uma projeção certo? se o resultado da projeção tiver todos os atributos necessários para a seleção eu posso comutar também que o resultado vai ser o mesmo tá certo? tudo bem? se não eu não posso porque se eu botar a projeção antes ele vai matar algumas coisas que a seleção precisa seleção e junção ou produto cartesiano certo? elas são comutativas certo? então eu posso comutar seleção e produto cartesiano ou junção se os atributos da seleção são apenas de uma das relações de apenas uma das relações por quê? olha só se a minha seleção está depois da junção tá? e ela usa atributos das duas relações do join aí não dá para eu fazer a comutação certo? mas se ela usa os atributos de apenas uma das tabelas do join eu posso comutar ela com join para aquele lado onde está a tabela que ela faz seleção tá? essa é a regra operação de união e interseção são comutativas tá? a diferença não é comutativa ponto seleção é comutativa com operações de conjunto união interseção e diferença então é assim seleção a e imagina esse arroba como sendo uma operação de conjunto qualquer união interseção ou diferença tá certo? então seleção AB equivale a seleção A operação seleção B tá? é a mesma coisa quebrar operações então agora as heurísticas são as seguintes o que eu vou fazer agora para tentar otimizar a minha consulta eu vou pegar as minhas operações de seleção conjuntivas e vou quebrar elas em várias tá? mas André por que você vai fazer isso? eu vou ter maior liberdade de gerenciar elas na minha árvore tá? eu vou mostrar isso tá? depois eu vou juntar depois se for necessário mas por enquanto eu vou pegar ela vou quebrar em várias pequenas operações e vou colocar elas e vou gerenciar elas na minha árvore aí depois que eu fiz isso eu vou mover em direção as folhas é as operações de seleção tá? então usando as regras que eu falei 2, 3, 4, 5 e 6 que mostram como você pode comutar as seleções eu vou tentar descer o máximo possível as minhas seleções alguém pode me dizer porque que é interessante descer o máximo possível as seleções? vai sofrer menos coisas para processar no nível superior exatamente então eu vou tendo menos tuplas para processar em cima então quanto mais para baixo eu puder botar as seleções eu ponho certo? acho que eu tenho que fazer pergunta para algumas pessoas né? tu de camisa azul como é teu nome? não do lado camisa azul claro Flávio eu posso fazer a mesma coisa com a operação de projeção? não sei não sabe? como é tudo que está andando do lado do Flávio? Juliana eu posso fazer a mesma coisa com a operação de projeção? não sabe? alguém pode me dizer que você pode fazer alguma mesma coisa com a operação de projeção? eu acho que não eu acho que não porque você pode retirar campos que você precisa na seleção quando você faz a projeção certo eu sei o seu nome Agostina Agostina é isso mesmo Agostina eu posso tirar campos necessários mas supondo que há casos em que eu você lembra que nas regras que eu falei tem casos que eu consigo como está porque eu vou verificar antes se eu preciso do campo ou não então suponha os casos em que eu posso vale a pena descer as projeções? eu estou eu estou respeitando a regra de que eu não vou descer para um lugar onde vai faltar o campo para cima eu vou seguir as regras em que eu não vou fazer isso porque isso não pode realmente você tem razão mas supondo que eu estou respeitando essa regra respeitando essa regra vale a pena descer para as folhas como eu fiz com a seleção? essa é a pergunta eu acho que não não? você vai fazer a mesma quantidade de seleções você ainda vai buscar a mesma fazer as mesmas comparações diz eu acho que sim eu acho que sim estaria uma vez coluna então você vai ter que ter muito menos para depois o puxado disso que foi processado é isso é o mesmo princípio da seleção eu jogo fora colunas então se eu jogar as projeções para baixo é melhor porque eu vou ter menos coisa para ficar processando sempre o que você deve estar preocupado é quando tem a projeção junto com a seleção quem vai primeiro quem tira mais aí eu vou mostrar para vocês que no final das contas a gente acaba juntando as duas porque a seleção e a projeção elas são naturalmente casadas porque você seleciona o que você quer e na hora de gravar você só grava o que tem na projeção você entendeu então a tendência como eu vou mostrar é a gente também descer a seleção a projeção então vamos lá primeiro eu vou descer as seleções então notem as descidas que eu fiz tá certo por enquanto eu ainda não estou usando o join eu só estou usando o produto cartesiano tá certo só para vocês verem a seguinte regra essa seleção veio para cá porque ela só depende da tabela livre tá certo essa da direita de poesia veio para lá porque ela só depende da categoria as outras duas dependem de duas tabelas então elas tiveram que ficar acima dos respectivos produtos cartesianos certo então operações de junção e produto cartesiano são comutativas certo tá se eu tenho junção e produto cartesiano e operações de junção produto cartesiano união e interseção são associativas certo então operação de junção e produto cartesiano ser comutativa significa o seguinte significa que eu posso junção entre si também né eu posso comutar as operações de junção e isso pra mim vai ser bem importante por quê? as operações de seleção mais restritivas devem ser executadas primeiro então presta atenção que eu vou fazer agora lembram daquela história que eu falei pra vocês que a gente olhava a seletividade lembram isso? eu ia olhar quem era mais seletivo então eu tenho maiorística que me faz acreditar ou me faz acreditar não mas me faz traçar uma hipótese aproximada de que alguma coisa seleciona mais do que outra tá certo? ah André mas você pode estar errado pode isso é uma heurística tá certo? é assim é o que tem pra hoje certo? bom então seguindo essa heurística eu vou tentar pegar aqueles caras que eu acho que vão me dar menos coisas e vou fazer antes daqueles que me dão mais coisas tudo bem? então presta atenção na mágica que eu vou fazer aqui eu quero que vocês lembrem das heurísticas que a gente ou da seletividade tá certo? e eu quero perguntar pra vocês o seguinte eu estou considerando que nome certo? no caso de categoria é uma chave primária não, não é uma chave primária chave primária é código então vamos considerar que nome é único certo? não é um tá? qual é a condição que vocês acham que é mais seletiva? certo? é nome igual a poesia ou ano maior do que 1996 não é igual a poesia peraí tem alguma coisa não gostei em alguma coisa nesse exemplo é ah não é que aqui já está otimizado é é que eu não mostrei o antes de otimizar eu tenho que melhorar esses slides antes de otimizar estava assim está vendo? então qual é o que você acha que é mais seletiva? nome igual a poesia está certo? então eu quero que vocês observem a árvore aqui é lembra aquela história que eu falei de duas pessoas uma fazendo o primeiro filtro outra fazendo o segundo se valia a pena eu colocar mudar a ordem lembra disso? aquele exemplo que eu falei eu tenho fichas dos alunos da Unicamp e eu quero selecionar aqueles que sei lá uma condição bem seletiva aqueles que são parte da turma de ciência da computação ou aqueles que tem mais do que 17 e aqueles que tem mais de 17 anos não é isso? então aqueles que fazem parte da turma de ciência da computação de aqueles que fazem parte da turma de multidados de 2016 é esse grupo aqui e aqueles que tem mais do que 17 são quase todos os alunos da Unicamp certo? então quem eu faço primeiro? lembra essa história? a história do que? eu vou pegar mais seletivo e fazer primeiro eu vou pegar primeiro os alunos dessa turma que são menos porque eu dou menos trabalho para a próxima etapa do processo tudo bem? bom se a gente olhar isso aqui eu tenho dois produtos cartesianos concorda? acontece que se esse cara é menos seletivo ele vai deixar para o segundo produto cartesiano mais dados tá certo? para fazer o segundo produto cartesiano ok? então na verdade na verdade o ideal é eu fazer assim é eu colocar o mais seletivo primeiro tá certo? porque aí ele vai deixar menos coisa para ser para ir para o segundo joint tá certo? então mas como é que eu fiz isso? eu fiz uma lembra que eu falei que eles são comutativos? então eu simplesmente inverti eu troquei a ordem dos joints percebe que eu troquei a ordem dos joints aí? eu fiz uma inversão de joints e aí eu consegui fazer jogar o cara mais seletivo para baixo tudo bem? faz uma anotação aí para mim você já fez? obrigado então operações de produto cartesiano e seleção podem se converter em junção isso aí é óbvio né? a gente vai transformar num joint conventa produtos cartesianos mais seleções e junções essa é a heurística tá? aí eu então transformei os produtos cartesianos mais seleções em joints certo? a cascata de projeção pode ser ignorada e convertida na última isso é bem interessante se eu tenho várias projeções certo? pensa aí comigo eu tenho várias projeções tá? o que é uma projeção? ela diz o que é que vai ter lá não é isso? concorda? aquela coisa que vai ter então tudo que está escrito na projeção tem que existir antes concorda? tem que existir e tudo o que não está escrito não vai aparecer concorda? então se eu tenho uma sequência de projeções concorda que só importa a última? todas as outras eu posso jogar fora tá certo? tá? projeção A unida a B pode se converter pode equivaler a projeção A unida a projeção B tá? então operações de projeção podem ser comutadas com junções da seguinte maneira suponha que eu tenho uma junção e essa junção tem um conjunto de atributos uma projeção depois com um conjunto de atributos eu posso comutar as projeções jogando pro lado esquerdo os atributos da tabela esquerda e pro lado direito os atributos da tabela direita é basicamente isso que está falando nessa formulação aí tá? então pra que eu mostrei essas regras? essa última é assim ó essa aí dá pra fazer desenhando até é melhor talvez não 11 né então você imagina assim ó eu tenho uma junção eu tenho uma árvore onde eu tenho uma junção certo? não peraí antes da junção eu tenho uma árvore onde eu tenho uma projeção que tem A B e C tudo bem? aqui eu tenho uma junção de duas tabelas certo? sendo que nessa tabela eu tenho os atributos A e B e outros aqui e nessa tabela eu tenho atributos C e outros aqui certo? tudo bem? bom pra eu poder comutar a projeção com a junção eu vou ter que desmembrar essa projeção em duas pro lado de cá eu vou fazer uma projeção com o atributo C e pro lado de cá eu vou fazer uma projeção com o atributo A B entendeu? é só isso ok então todas essas heurísticas eu vou desmembrar as operações de projeção e mover em direção as folhas tá certo? e eu vou fazer as projeções operações de projeção e manter só os atributos que eu preciso o resto eu jogo fora então eu vou projetar o máximo possível o mais baixo possível certo? então notem o que eu fiz aqui gente desse lado aqui eu vejo que categoria ponto nome é igual a poesia a única coisa que eu vou precisar daqui é o código da categoria tá? então eu tago uma projeção de código aqui certo? aí você pode dizer assim mas André você inventou uma projeção que não existia essa projeção não tava concorda? só tinha uma projeção que era a última lá em cima não é isso? mas vocês lembram da regra que quando eu tenho várias projeções só vale a última? então essa regra me permite eu criar essa projeção porque diz que ela não afeta o resultado final porque só vale a última certo? tudo bem? então eu vou tacar essa operação de projeção o que ela vai fazer? ela vai me entregar menos dados pra eu fazer essa junção aqui agora a pergunta é será que a economia vale tanto a pena pra eu acrescentar mais uma operação no pipeline? o que eu vou mostrar pra vocês é que no final o banco de dados vai juntar a seleção e a projeção de tal maneira que ele lê a tabela seleciona o que você quer e só grava o que tem na projeção então não é mais uma operação que eu vou ter que fazer ele vai ajustar isso junto com a seleção é por isso que é muito comum a gente colocar inclusive nessa ordem seleciona a projeção quando você tem duas juntas eu até sugiro que você ponha a seleção embaixo e a projeção em cima porque você não corre o risco de jogar fora um atributo que a seleção precisa certo? se você invertesse ele ia jogar fora o nome e a seleção precisa do nome certo? então não vale a pena em geral é melhor você botar a seleção embaixo e a projeção em cima porque no final o banco de dados depois vai juntar as duas certo? todo mundo entendeu? aí eu também joguei uma projeção aqui que eu só preciso desses dois atributos depois o ISPN e o título e lá no join eu joguei uma projeção dizendo que eu só preciso do ISPN então eu criei várias projeções embaixo para no final só ir produzindo nos processos intermediários o mínimo de dados que eu preciso certo? e mais nada tá? tudo bem? então aí a última heurística é eu vou identificar sobre árvores com operações a serem combinadas e vou botar tudo isso num algoritmo só então por exemplo seleção e projeção eu junto num único algoritmo eu seleciono e já gravo projetado junção e projeção eu junto num único algoritmo eu seleciono e já gravo projetado eu faço o join e já gravo projetado e assim por diante tá? é bom eu vou deixar esse exercício para fazer em casa e vou passar agora para um outro assunto eu acho que vale a pena deixa eu eu acho que vale a pena eu acho que vale a pena